Olá, meus amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, Alimentação Atrapada para Dogs. Nesse vídeo vamos falar sobre alfaces. Será que cachorro pode comer? Será que tem contra-indicação? Será que tem uma forma de preparo ali adequada? Você vai descobrir isso nesse vídeo! E adivinha quem é que tá fazendo a filmagem? Japoronga! Aparece aqui, Japoronga! Japoronga, se inscreve no canal dele. E aí, galera, beleza? Link aqui na descrição do vídeo. É isso aí, valeu, mano! Valeu, hein! Mente bala aí! Meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília. Fiz mestrado lá no Centro de Energia Nuclear da Agricultura da Universidade de São Paulo, a USP. E também sou professor do curso online de Alimentação Natural para Cães. Um curso que tá incrível, que tem aulas, assim, fantásticas, que vão ajudar você a cuidar melhor do seu cachorro, preparar a dieta dele. E fora isso, você vai ter contato diretamente comigo no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Vai conhecer também os outros alunos do curso, trocar figurinhas. Isso tá super bacana! Link aqui na descrição do vídeo. Solta a vinhetinha e vamos com tudo! Ah, pessoal, você deve estar curioso pra saber o que são essas caixas aqui. Eu que fiz, cortei o papelão e tal. E tem uma lâmpada dentro, né, pra iluminar o aquário. Aí depois eu vou fazer um acabamento, assim, ainda não decidi a cor. Vai ser verde, óbvio. E aí vai ficar bonitão aí. Mas só pra vocês matarem a curiosidade, essas caixas são luminárias, digamos assim. Bom, mas vamos ao que interessa, que é o nosso vídeo sobre alface. A alface, ela começou a ser cultivada lá no Egito, na época lá dos faraós. Durante a Idade Média, ela foi muito utilizada como uma planta medicinal. E ela chegou aqui na América com o Cristóvão Colombo, lá no século XV. É um alimento que possui baixas calorias, que ajuda na proteção de neurônios, tem vários antioxidantes, ele é anti-inflamatório, ele ajuda a prevenir o colesterol ruim. Lembrando que o colesterol ruim pode causar um ataque cardíaco ou um AVC no cachorro. A alface ainda induz o sono, dá uma sensação de relaxamento e diminui o risco de diabetes. Ela possui antioxidantes, o que é fantástico de ser encontrada ali em alimentos. E os principais antioxidantes que ela tem são do grupo dos flavonoides, dos ácidos fenólicos e das antocianinas. Ela é riquíssima em minerais. Você encontrará nela, quer dizer, o seu dog encontrará nela, cálcio, magnésio, ferro, fósforo, potássio, sódio e zinco. Além disso, é rica em vitaminas B1, B2, B3, B6 e B9. Além disso, em vitamina C, vitamina A, vitamina E e vitamina K. Só faltou a vitamina D. Um alimento fantástico. Algumas dicas para você comprar uma alface muito boa. Compre sempre a alface inteira, não compre folhas separadas. Procure também por alface de origem orgânica, livre de agrotóxicos. Compre aquelas que tem folhas macias e brilhantes. E procure uma que tenha folhas verdes, assim, mais escuras. Às vezes levemente mais escuro. Porque essas possuem uma maior concentração de vitamina C, de vitaminas do complexo B, de vitamina A, ferro, cálcio e também maior quantidade de fibra alimentar. E quando você for guardar na geladeira, deixe ela longe de peras, maçãs e bananas. Porque essas três frutas liberam gás etileno e o gás etileno vai acelerar a decomposição da alface. E aí ela vai estragar mais rápido. A dica de preparo é que você dê uma refogada ali nela pra facilitar a digestão do cachorro. E lembre, bem picadinho, bem picadinho, porque cachorro tem dificuldade em digerir material de origem vegetal. E tem vegetal na dieta do cachorro por conta de um motivo, e eu já gravei um vídeo sobre isso aparecendo aqui em cima. Até onde se sabe, não existem contraindicações relacionadas ao consumo de alface. Mas lembre sempre de lavar bem as folhas antes de dar pro seu cachorro pra evitar DTAs. E o que são DTAs? Doenças transmitidas por alimento. Então, você vai fazer alimentação natural? Você não vai fazer de qualquer jeito. Você vai preparar de forma higiênica pro seu cachorro não ter problemas. Eu tenho uma aula sobre higiene dos alimentos lá no meu curso online, então não deixe de conferir. As quantidades adequadas de alface pro seu cachorro, elas não são tão grandes assim. Os vegetais compreendem uma parte da dieta total que o cachorro deve receber. E procure não dar alface todos os dias. É importante ter essa variação com relação aos alimentos. E aí eu também explico as quantidades que você deve dar pro seu cachorro, baseado no peso dele, na raça dele, se é castrado ou não e tal, lá no meu curso online. Você vai aprender a fazer a dieta crua com ossos, a dieta crua sem ossos e a dieta cozida para cães saudáveis. Andy, agora deixa eu te perguntar. Couve, repolho, essas folhagens também é bem parecido com alface ou diverge assim a vitamina, essa forma de dar? Como é que ele é? Sim, as outras folhagens elas têm nutrientes diferentes. Por isso é importante essa variação na alimentação do cachorro. Da mesma forma que a gente varia os alimentos. A gente não fica comendo alface todo dia, provavelmente. Um dia a gente come alface, um outro a gente come couve, depois repolho e assim vai variando. Isso é importante na nutrição do seu cachorro. Pra eu montar a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard.com. Por lá eu te explico como que funciona o meu atendimento e também te passo o orçamento. Curte esse vídeo, compartilha ele também com seus amigos nas redes sociais, deixe um comentário aqui falando se você já deu alface pro seu cachorro ou não. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você tá chegando agora. Um grande abraço pra você, pro seu dog, até mais, tchau, tchau.